Só que o direito do senhor deveria ser o quê? Quando a consumidora trouxe aqui esse aparelho, ter feito uma troca por uma bateria Epo original. A Ronda do Consumidor está em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao meu lado está a Jéssica Vieira. A Jéssica mora na cidade de Mateus Leme, que fica perto aqui da cidade de Betim também. Dá uns 20 minutos, né? Mais ou menos. É, uns 20 minutos. A Jéssica comprou no dia 22 do 4 um aparelho da Apple, um iPhone 8 Plus, lá na Doutor Smart, que fica na Avenida Amazônia 601, no centro de Betim. Era um aparelho semi-novo, certo? E quando a Jéssica comprou o aparelho e levou para casa, dois dias depois? Uns cinco dias após. Uns cinco dias após, aconteceu o quê, Jéssica? Então, eu tive um pouco de dificuldade na compra, né? Já de ter nota fiscal e tudo mais, consegui levar o telefone para casa. Ao utilizar o telefone, eu percebi que o telefone estava perdendo carga muito rápido. Ok. E ao perder carga muito rápido, eu acionei a loja. Sim. A loja pediu para que eu trouxesse o celular o mais rápido possível. Uhum. Chegando lá, fizeram um teste e realmente comprovaram que o telefone estava perdendo carga muito rápido. Ok. Fizeram a troca da bateria. Uhum. Né, tudo mais. Voltei para casa e questionei se era realmente que a bateria era original também da Apple. Uhum. Voltei a loja novamente e eles me falaram que a bateria era paralela. Entendi. Nisso, eu tentei conversar com a loja para poder negociar ou a troca do aparelho, porque eu comprei o telefone, eu paguei, né, por um valor, mas na verdade desvalorizou o telefone pela perda, né, por eu ter trocado a bateria. Sim. Né, por não ser uma bateria original, por ter trocado por uma paralela, então desvalorizou o telefone. Isso. Então, quando você comprou, pagou R$2,300, a bateria tinha problema, mas era uma bateria original da época. Isso. Quando trocaram, então colocaram a bateria paralela. Exatamente. A própria loja assume isso, né? Assumiu. Ok. Então, depois que você identificou esse problema, tentou que a loja resolvesse a sua situação e o que fizeram? Eu tentei conversar com a loja, tentei trocar o aparelho ou pedir o valor referente à bateria, né, mas eles não quiseram. Um abatimento, né? Isso, o abatimento referente ao valor da bateria, né, por ter desvalorizado o telefone, tentei devolver o telefone, pegar o dinheiro de volta, eles não aceitaram nenhuma opção e tratou como uma fatalidade, que isso pode acontecer com um ou outro cliente. Então, ficou o meu descontentamento, né, com a loja e a frustração de ter comprado lá. E a Jéssica tentou resolver algumas vezes com a loja, né? Os consumidores que procuram a Honda tentaram resolver sozinhos com os fornecedores. E, de fato, a partir do momento que você compra um produto e tem nele uma peça paralela, esse produto desvaloreza. E o artigo 18 determina que isso é um defeito de prestação de serviço, defeito de produto. O consumidor faz o sim a uma reparação disso. Então, vamos à Doutor Smart, para conversar com eles, para ouvir o que eles têm a dizer. Eu peço que vocês acompanhem mais esse caso para a Honda do Consumidor. Estamos chegando à Doutor Smart. Olá! Boa tarde, tudo bem? Como vai? Sou o Emy Mendes da Honda do Consumidor. Essa é a Jéssica, consumidora de vocês. Como que é seu nome? Meu nome é Hiltar. Hiltar. Quem pode conversar comigo sobre um problema de prestação de serviços? Foi serviço de venda de aparelho ou assistência técnica? Venda de aparelho. Venda de aparelho. Isso aí teve um problema na bateria do iPhone, que ela está com perda de carga e trocaram por uma bateria paralela. Vai dar uma olhada ali, tá? Tá, tudo bem. Obrigado. De nada. Eu não entendi bem. A gerente está aqui ou foi chamada a gerente? Não, foi chamada a gerente. Ah, tá. A verdade é porque é outra pessoa nos contatos, né? Ele não está na loja. Entendi. É, desculpa, não. Tá. Como é o nome dela? Vanessa. Vanessa, obrigado. Você chegou a conversar com a Vanessa? Foi ela que fez a venda do telefone para mim. Foi ela que fez a venda para você. Chegando aqui. Ah, tá. Quem vai vir? É a Vanessa? É a Vanessa? Ah, eu não sei. Mas não, cara. É só o informe lá. Tá. Tudo bem. Tá bom, obrigado. Fica no canto aqui. Fica aqui, Jéssica. Tchau. Vamos, por favor, aqui. Tudo bem? Tudo bem? Como é o nome do senhor? O senhor que vai conversar com a gente sobre o caso da... Eu não acredito. Você quer sentar aqui? Eu vou preferir que a consumidora sente, então. Faça favor. Pode sentar. Eu vou fechar aqui. Tá, ótimo. Como é o nome do senhor? Hernani. Hernani, tudo bem? Ah, o senhor, inclusive, então é o proprietário, né? Exato. A Jéssica, a senhora Hernani, ela comprou um aparelho iPhone 8 Plus aqui no dia 22 o 4. Porém, esse aparelho perdeu a carga de bateria muito rapidamente. Ela vê que na loja a gente fizemos a troca pra ela da bateria. Só que aí ela tá contestando que ela tá criando uma bateria original Apple. Sim. A bateria que a gente fizemos a troca pra ela é a mesma bateria que a gente trabalha na loja e a gente fornece pro cliente um ano de garantia. Entendi. Que todos os serviços que a gente faz de prestação de serviço por lei é 90 dias. Sim. A gente trabalha com um fornecedor que dá um ano de garantia e a gente já passa a garantia pro cliente, entendeu? Entendi. Essa é a mesma bateria que a gente repôs pra ela, né Carlos? Certo. Então, só que ela tem razão no sentido de que o aparelho ele precisa ir com a bateria do fabricante, né? Porque senão ele vai ter uma perda de valor, uma depreciação. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor assegura a ela que ou vocês podem então propor a ela um abatimento proporcional do preço a partir do momento que se ela aceitar uma bateria paralela como ela propôs ou a troca de um aparelho mesmo que usado porém com os componentes originais do aparelho ou até mesmo a devolução do valor pago. O que que acontece? Como ela é um aparelho que a gente não tem acesso a uma bateria aérea original, tipo por exemplo, a gente não tem... Mas por que? Não é o nosso fornecedor, entendeu? É disponibilizado pra ninguém, entendeu? Somente as lojas desautorizadas que tem acesso a esse tipo de... Eu entendi, entendo. Mas o aparelho que foi vendido pra ela estava com a bateria, embora viciada, porém original, certo? Então agora, já que foi um defeito de prestação de serviço, a garantia, ela tem direito a um aparelho nas mesmas condições, porém sem o defeito, ou então que se oferecesse um abatimento em função desta desvalorização por ser um produto paralelo. E ela propôs isso à época. Hoje, inclusive, depois de ter tentado bastante... O que que acontece? A gente vendemos um aparelho pra ela que... Eu vou ficar assim, porque aí a gente fica na mesma altura. Pode fazer o aparelho aí? Ah, licença. Obrigado. A gente vendemos um aparelho pra ela usado, entendeu? Um aparelho semi novo, entendeu? Sim. Então assim, não é um aparelho... Sim. Que foi lacrado e tal. Entendi. Com um diametinho, entendeu? Entendi. Não, sim senhor, eu sei. A gente não tem acesso a componentes originais lá que a Apple disponibiliza pras lojas deles, entendeu? Entendi. A gente tá passando pra ela. Entendi. Quando a gente colocou isso pra ela, a bateria que a gente vende aqui na loja e a gente fornece um âmbito de energia. Mas quando isso acontece, geralmente você não troca a bateria, você tem que trocar o aparelho. Entendeu? Você tem que trocar o aparelho. Porque a partir do momento que você tira a bateria original e coloca uma bateria que é paralela, você tá desvalorizando o meu telefone. Semana passada, duas semanas atrás, meu telefone valia R$2,300. Ele já não vale R$2,300 mais. Sim, mas quando você compra um aparelho na loja, eles vão reparar o seu aparelho, entendeu? Eles não vão trocar. A não ser que o seu aparelho... Mas se eu quiser dar ele, né? Pra poder comprar um outro iPhone, por exemplo, ele não vale o mesmo valor. A não ser que o seu aparelho, ele não tenha reparo e eles te dão um outro, entendeu? Entendi, senhor Hernani. O que a Jéssica tá falando, ela tem razão. Eu entendo o que o senhor tá dizendo da dificuldade que a Apple pode impor a vocês de não dar as peças originais. Só que a partir do momento em que o senhor vende ou revende aparelhos Apple, independente de serem usados ou novos, quando der um problema, a garantia deve ser exercida sobre... Aliás, através de peças originais ou então tem que se propor ao consumidor um abatimento desse preço. Por quê? Porque o produto, de fato, está desvalorizado. Embora o senhor tá falando, ela comprou um produto semi-novo. Ok. Ela comprou um produto semi-novo por 2.300 reais com componentes originais Apple. Certo. Esse produto saiu daqui com defeito. A bateria não tava pegando carga. Então, agora, ela tem direito ou ao senhor pegar um outro aparelho iPhone 8 Plus com os componentes originais, que a bateria não esteja viciada e dê a ela pelo valor de 2.300. Ou que, se for impossível esta proposição e faça a devolução do valor integral pago por ela e ela devolve o aparelho e tá tudo certo. Ou até a época, quando ela tentou negociar com o senhor, ela propôs até que pudesse fazer, então, um abatimento. Que se pensasse qual que é a desvalorização que esse aparelho vai ter e se fizesse esse abatimento. Nenhuma das opções foram acessíveis. Então, o que acontece? Que é meio complicado eu pular uma desvalorização do aparelho, entendeu? Porque, por exemplo mesmo, o aparelho da Apple, ele é um aparelho que é comprado e ele é importado. Sim. Ele é um aparelho que vende fora. Então, o aparelho, ele pode ter variação de preço. Hoje, o dólar pode estar mais alto e ele pode estar custando mais caro. Amanhã, ele pode estar mais barato o dólar e ele pode estar custando mais barato, entendeu? Sim. Então, essa flutuação do câmbio é um dos riscos ou vantagens que o empreendedor vai ter. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver. Hoje, o que seria interessante para você? Aí, no caso, eu estipular um valor, assim, um exemplo. Ah, o aparelho está custando, tipo assim, não sei, sei lá, 1.500, 1.800, 2.000, não sei. Entendi. De falar, assim, abater um valor que vai condizer com... Então, a gente pode excluir essa possibilidade que a lei oferece do abatimento. Qual que seria interessante para você hoje? O que eu posso estar fazendo para ela é tentar arrumar uma bateria original para ela, entendeu? Entendi. Conseguir uma bateria original para trocar a bateria para ela, no caso, entendeu? Entendi. A consumidora tem direito de fazer uma das escolhas. Qual que é a sua escolha hoje? Quero meu dinheiro de volta. Não quero troca mais. Você pode fazer isso? Não quero troca mais. O que que acontece, né? Da mesma forma que ela tem os direitos dela, a gente também tem os da gente também, né? Sim. Só que o direito do senhor deveria ser o quê? Quando a consumidora trouxe aqui esse aparelho, ter feito uma troca por uma bateria Apple original. Em momento nenhum a gente está tolindo o direito do fornecedor. A gente não está dizendo o quê? Repito, de última vez, para a gente não alongar muito. Se ela comprar um aparelho iPhone 8 Plus semi novo, todos os componentes desse aparelho devem estar originais. Porque não foi informado para ela que, tá, você está comprando um aparelho, porém, a peça não é original. Eu concordo, sim, com você, em consta falando. Agora, assim, eu te falei, quando se trata de um aparelho que é semi novo, não é um aparelho novo, né? Comprou lacrado, um exemplo, né? Sim. Mas você mesmo disse que fez todos os testes com o telefone, vocês não fazem os testes? Como que vocês não descobriram que a bateria estava acabando rápido? Mas isso pode ser no decorrer do uso. É, porque dentro de 5 dias eu percebi isso, em 5 dias, a bateria de 80% de saúde baixou para 79%. Não, ok, mas... Entendeu? Caiu para 79%, mas a gente faz outros testes, câmera, microfone, a gente coloca o celular aqui e vê se a bateria está segurando o carro. Isso, aí os testes que foram feitos identificaram que não estava segurando o carro, certo? Inclusive trocaram. Não, ok, mas depois que ela levou o aparelho, ela entrou em contato. Isso, isso, tudo bem, aí tentaram exercer a garantia, só que de forma equivocada. Se você falar de componente eletrônico, a gente pode fazer o teste aqui agora e daqui a pouco ele pode apresentar um problema? Que outro aparelho ele pode, daqui a pouco ele pode fazer uma atualização do software e parar e não funcionar mais? Eu concordo, senhor Hernando, eu concordo que ele pode apresentar um problema, para isso existe a garantia de 90 dias para que esses problemas sejam sanados. Eu sei, eu entendo que você não está discordando. Então a gente está aqui assim, para poder sanar o problema, lógico. Não é uma forma que ela vem cá comprar e tal. Isso. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Jéssica, eu olhei com o superior aqui e ele me deu a seguinte informação. Vou te encaminhar o áudio aí que ele mandou para mim, tá? Vanessa, igual eu te falei, né? Como você já sabe que todos os aparelhos que chegam para a gente são todos revisados novamente. Ele passa por um processo lá do nosso fornecedor e a gente faz todos os testes. Mas, infelizmente, se tratar de um aparelho semi novo, né? Até mesmo usado, não tem como a gente, às vezes, não passar coisa despercebida, né? Às vezes pode acontecer isso daí, que aconteceu com o aparelho da cliente, né? No caso de troca, a gente não consegue fazer a substituição por outro aparelho. Não tem como a gente verificar qual que é a bateria original e qual que não é a bateria original, né? Aparentemente, vem todos os aparelhos para a gente com bateria original. Com a porcentagem até mais baixa um pouquinho, devido até ele ser um aparelho que está com a bateria original. Mas, infelizmente, pode acontecer isso com um ou outro cliente, né? Já que não é possível, não foi possível atender a solicitação da consumidora, não é possível, então, hoje, fazer? Ou ela deixa o aparelho e faz a devolução de 2,300 e dá o caso por encerrado? Não, isso aí a gente não consegue fazer. A gente consegue fazer a substituição da bateria para ela, entendeu? Mas o senhor disse há pouco tempo que não conseguiria fazer, porque a Apple não fornece esse produto. Como eu te falei, a gente vai tentar possibilitar a bateria de acordo que ela está querendo, né? Para a gente poder saber um problema para ela, entendeu? Para ser uma bateria original, a gente vai ter que retirar de outro iPhone. A gente vai procurar um outro 8 Plus para retirar a bateria dele e colocar para ela, entendeu? Entendi. Tá, a gente vai... Ok, fica nas condições que ela queira, entendeu? Isso, tá? Deixa eu abrir o artigo 18 aqui e a gente vai... Porque a ronda do consumidor, ela vai trabalhar sempre conforme a legislação determina, né? Qual que foi o primeiro dia que você trouxe aqui, Jéssica? Acho que ela entrou em contato, né? Dia 28. No mesmo dia que vai entrar em contato é o 20. É isso, no dia 28 do 4, tá? É. Vamos lá. O artigo 18. No caso também ela quer trocar por um outro também, que está com a bateria também, a gente pode estar fazendo isso também, entendeu? Por que você não consegue não fazer a devolução do dinheiro? O que acontece, por exemplo, você comprou o aparelho de 2,300. Hoje ele não está custando mais esse preço, entendeu? Entendi. E já está um outro valor. Tá, vamos lá. O artigo 18 expõe o seguinte. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vistos de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinem ou lhes diminuam... Posso continuar? Pode continuar. Ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitados as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo e eventuais perdas e danos. 3. O abatimento proporcional do preço. A Jéssica deixou o produto aqui. Vocês devolveram para ela como uma impossibilidade de fazer a troca pelo produto original. Hoje, o que eu entendo do texto legal é que ela poderia fazer a exigência já, uma vez que a empresa disse que não era possível fazer a troca por uma bateria Apple, que ela faça jus ao artigo 2, ao inciso 2. Porém, se ela quiser dar a oportunidade a você de encontrar a bateria original ou trocar por um outro aparelho, tudo bem. Se não, a gente vai ter que encerrar a reportagem e ajuizar uma demanda judicial em favor da consumidora, ok? Você prefere assim, então? Não, assim, é de acordo com ela, entendeu? Não, o que eu queria era... Ela quer a devolução da palavra. Só que eu não consigo fazer igual de família, entendeu? Tá bom, então, Sr. Hernando. Obrigado, tá? Se você quiser trocar por outro aparelho, se a gente quiser que a gente solucione a bateria e a gente consiga pra você, a gente faz isso pra você, entendeu? Entendi. Ela já ofereceu todas essas possibilidades em outras ocasiões e foram ligadas a ela, né? Então, por isso que ela veio hoje com a Honda aqui justamente pra escolher a segunda opção. Bom, mas tudo bem, se essa é a vontade do senhor, a gente pode encerrar e a gente ajuiza então, ok? Tá. Vamos caminhando, vamos caminhando. A gente vai terminar gravando como a gente sempre faz, Jéssica? Aqui ó, vamos subir aqui. A partir do momento em que o fornecedor recebe o produto e fala, não é possível fazer... Ele tem a negativa da garantia da forma como procede a lei, né? Uhum. Não é possível que a gente troque essa bateria. Um consumidor já faz jus a uma das escolhas. Como eu perguntei a Jéssica, se a Jéssica quiser, só que eu entendo, perde a confiança, né? Com certeza. O que eu perdi, eu não quero, assim, é uma empresa, um estabelecimento que eu não compro mais. E não indico pra ninguém também. Até porque ele repetiu diversas vezes que não conseguia essa bateria original. Ele repetiu várias vezes, aí no final já passa a conseguir. Exatamente. O consumidor realmente fica desconfiado, né? Inseguro. Então, eu falo... É uma resistência, né? Exatamente. É. Eu digo o seguinte, após a publicação dessa reportagem... Estava aqui conversando com a Jéssica. É o seguinte, após a publicação da reportagem, se... Ou até antes da publicação. Se a doutora Smart mudar de ideia e entender que mais vale uma boa imagem no mercado do que qualquer outra coisa. E que eles tiveram o seu direito respeitado. A consumidora veio aqui. A consumidora deixou o produto aí pra que eles consertassem o produto. Eles disseram que não tinha... Desculpa. Não tinha condição de consertar. Inclusive, os áudios que mandaram a consumidora vão para a reportagem, né? A consumidora deu a eles a oportunidade, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, de resolver a situação. Passaram uma imagem agora pro mercado de... Que quando chegou a consumidora com a equipe, tentaram dizer... Não, não é possível encontrar essa bateria original. Não é, não é, não é. Aí no final, quando percebe que a consumidora está ali firme no seu direito, aí fala, não, então deixa aqui que eu já posso conseguir uma bateria original. Pode ou não pode, né? E depois, ah, então pega um outro aparelho, passa uma imagem não muito boa, né? E o papel da Honda não é passar esse tipo de imagem para o mercado. Então, se a doutor Smart mudar de ideia, né? E falar assim, não, tá bom, tudo bem, a gente vai então pegar esses R$ 2.300 pagos pela Jéssica, vamos pegar o aparelho de volta e dar por encerrado esse caso, a Jéssica está disposta, né? Aí não precisa nem ajuizar, né, Jéssica? Não precisa nem chegar à justiça. Mas se não fizerem isso, né, aí o departamento jurídico do portal BTN, tudo bom? Vai entrar com a demanda judicial, né, vai iniciar um processo judicial contra a doutora Smart para que a consumidora tenha o seu direito respeitado. E é importante, gente, destacar que o artigo 18, segura aqui pra mim, Jéssica, aqui ó. Muitos fornecedores, inclusive, não sabem, né? Aí apostam, ah, deixa eu ir pra justiça, apostando que vai chegar na justiça e tem que pagar só aquele valor ali. O artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º, dispõe que a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, em juízo, a consumidora pode pedir, em juízo, essas eventuais perdas e danos que teve por causa desse tempo todo sem o aparelho, né? E esse valor é corrigido. Recentemente teve um fornecedor que apostou nisso, ah, deixa eu ir pra justiça. O prejuízo dele foi muito maior através da ronda. Por quê? Quando chega a sentença, hoje seria R$ 2.300 o valor da restituição. Quando chega a sentença, se ela chegar daqui a um tempo, vem esse valor atualizado, né? Então, acaba que o desembolso tem que ser até maior numericamente falando. Alguma dúvida, Jéssica? Não. Tá tudo certo? Tá seguro de tudo certinho? Tranquilo. Ok. Lembrando que não foi intransigência da Jéssica. Pelo contrário, tanto a Jéssica quanto seu esposo estavam muito bem orientados e deram à empresa todo tipo de oportunidade pra resolver o problema, né? Abatimento do preço, troca por outra bateria, nada disso lhes foi atendido. Por fim, ela falou, não, então agora eu quero o meu dinheiro de volta porque eu perdi a confiança na empresa. Doutor Smart, ainda eu sei que é possível resgatar essa confiança, essa boa imagem. A ronda do consumidor, assim como a Jéssica, ainda está aberta. Se vocês mudarem de ideia, entrem em contato que a gente vai ainda reportar a audiência que depois da reportagem deu tudo certo. Tá ok? Combinado assim? A gente vai acompanhando então o seu caso até o final. Fechou? Fechou. Eu quero deixar aqui um abraço para o marido da Jéssica, que é o Fernando. Namorado. Namorado! Ah, eu falando que é marido já. Mania de chamar os outros marido e mulher. Namorado Fernando, namorado da Jéssica. Estudante de Direito também, está quase formando aí. Fã da Ronda do Consumidor, é um grande prazer. Dois fãs agora. Dois fãs agora? Ah, que bom! É um grande prazer estar do lado de pessoas que defendem a justiça, a seriedade, a honestidade e a verdade acima de tudo. Tá bom? Então, de Betim, Minas Gerais. Eu espero que a gente tenha rapidamente um novo resultado para esse caso. Eu acredito que a empresa vai pensar melhor. Eu sou o Ben Mendes, para a Ronda do Consumidor. Com licença, Legenda por Sônia Ruberti.